Salve, salve rapaziada, eu sou o Teco Reis, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, seguinte, estamos aqui hoje com essa coisa mais linda do mundo, que é o Chevetão, mano, carro lindo, maravilhoso, e também estamos com ela aqui, minha namorada Luana, é muito linda e maravilhosa, né, rapaziada, é o seguinte, trouxe ela aqui hoje, ela e Chevette, mano, porque hoje, pra quem não viu, é, da última vez, a gente tentou andar com a Belinda, né, ela andou, foi mais ou menos, deu pra andar, tipo, pra quem nunca tinha andado, foi até que é bom, e hoje, amor, você vai tentar, andar com o Chevette, você acha que vai dar conta? Eu acho que sim. Você acha que sim? Ó, rapaziada, o Chevetão tá aqui já no pente, e detalhe, ele tá só o cano hoje, rapaziada, pra quem não viu o último vídeo que eu soltei, mano, tá deixando ele só o cano, confere aí no cardíaco, a pessoa que não assistiu ainda, corre lá, assiste, mano, que tá muito bom, e é isso, bora lá, amor, tá pronta mesmo? Você vai ter paciência, porque da última vez? Não, não é paciência, tem que, eu tenho que ter muita paciência, né, porque, ave maria, perigo, hein, rapaziada, você tá doido, já tá entrando já, né, é furgado mesmo, então bora, rapaziada, mas antes da gente começar esse vídeo, mano, pedi pra você que ainda não se inscreveu no canal, já vai se inscrevendo, mano, deixando aquele like maroto, que fortalece demais o canal, e rapaziada, me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui pra vocês, mano, nossa, você fica por dentro de tudo que acontece da minha vida, do canal, de tudo, mano, morou? Então bora, partiu, hoje a gente tá com acessório, a gente vai colocar a GoPro nela, e a gente vai ter duas visões, mano, hã? Sério? Claro, pra andar de GoPro, então bora, rapaziada, partiu, rolêzão de chevette com a gata. Pronto, rapaziada, já estamos posicionados aqui, GoPro no pente, vocês já devem estar vendo a imagem dela aí, e é isso, rapaziada, bora lá, amor. Bora. O que tem que fazer primeiramente? Pegar a chave. Exato. Vai, segura até pegar. Vai, segura. Aí, aperta tudo a embreagem. Já apertei. Não apertei não, aperta, tem que engatar, né? Ah, mas eu não sei engatar ainda. Tá, vai, agora vai soltando devagarzinho. Aí, soltando tudo, você já pode... Acelerando bem devagarzinho. Pelo menos eu morrer, o cabelo morreu três vezes. Tá acelerando bem devagarzinho, tá? Devagar. Deixa eu fazer essa cor pra você que tá vindo no carro. Vai acelerando, vai acelerando, vai devagarzinho. Aí, assim. Pode ir. Isso aí. Isso aí, mantém assim, vai acelerando devagarzinho. Vai pegando a confiança do carro. Aí, já tá indo. Eu não consigo manter ele reto, é igual a moto. Eu tô percebendo, mas tá bom, tá indo bem. Meio torto essa direção aqui, não sei. Tá, mas esse modelo é assim mesmo. Muito torto. É, mas é só você segurar assim, ó. Que ele vai reto, ó. Pronto. Não precisa ficar mexendo o volante toda hora. Aí. Esse barulho assusta. Parece que eu tô acelerando um monte. Aperta tudo a embreagem. Tira o pé do acelerador. Aí, agora solta a embreagem. Aí, agora tem segundo. O que é a diferença de segundo? Isso aí fica mais dessossegado. Vai, faz a curva. Não, tem que parar, não. Faz a curva. Tem um... É pra cá? Ui, amor, só tem um lado... Só tem um lado a curva? Você vai pra qual? Olha, acelerar devagarzinho. Um trampooner que você entrar. Qual é a contramão? Essa ou essa? Nenhum das duas. E não tem contramão. Tá onde que eu vou agora? Viu pra cá. Tem que acelerar? Não. Só faz a curva. Nossa, conseguiu fazer uma curva. Tá melhorando. Solta devagar, não assusta. Agora tá em terceirinha. Vai de boinha. Fica com o pé no freio agora. Não, bota o pé. Você nunca freia com esse pé. E olha pra frente. Aí, vai indo. Mantenha assim. Acho que eu vou te guiando aqui pra não fazer cagando. Tem que ir freando? É, mas pode soltar. Deixa aí. Eu soltar o quê? O que que eu piso agora? Solta o acelerador. Solta o freio. Pode deixar descer. Ai, que vergonha. Tá, vou te ajudar a fazer essa curva. Vai, vai fazendo. Onde que eu piso? Não, tem que pisar em nada. Vou te ajudar a fazer a curva. Ai, amor. Meu Deus do céu. Tá vendo? Vai, acelera agora. É. Morro. Ué, você falou... Solta o acelerador. Pelo amor de Deus. Fica sempre com o pé no freio. Se precisar freiar, você freia. Bota o pé. Caralho. Aí, acelera agora devagarzinho. Essa curva... Amor, a gente tem que ir lá no 9. Rapaz, ela tá indo mais ou menos. Não tá ruim, não. Não dá pra ir. Ai, gente... Solta o acelerador, tá rápido. Vai, faz a curva. Aí. Solta o volante. Acelera. Você tem que aprender a deixar ele reto, amor. Mas o carro não fica reto? Ué, mãe. É. Eu sei que segura ele reto. Não é o carro. Vagar. Mantém reto aqui. Deixa eu te ajudar a fazer essa curva aqui pra você não fazer cagar de novo. Eu não tenho... Vai, acelera. Vai, acelera. Devagarzinho. Aí, mantém, mantém. Devagarzinho agora. Vai indo. Mantém na direção assim, ó. Que você vai retinho. Se você ver que tá indo pra lá, você volta um pouquinho. Tá. Tem segredo. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Solta o desligador. Freia devagarzinho. Bota o pé, amor. Mas eu vou do pé mais fácil. Mas não tem como. Você não tem... A cursa ali é diferente. Não é não. Tô falando que é. Eu tenho carteira, eu sei. Ué, mas eu tenho que saber o que é melhor pra mim. Não tem. Quando você for fazer carteira, é desse jeito que vocês vão ensinar. Devagar. Pisa no freio. Tá no autódromo não, menino. Ai, meu Deus. Ó, tem gente aprendendo ali também. Vai freando. Eu e ela sofrendo. Vai freando. Ai, gente. Eu não quero mais não. Ué, mas você tira a mão do volante? Ué, você taca a mão. Ué, mas se eu solto, não vejo. Ué, acelera. Você vai louco aí, não é? Morre. Aí, galera. Agora eu tô no pôr. Que perigo, hein, rapaziada. Que perigo. É curvo isso aqui? É, é curvo. Deixa eu te ajudar a ficar com a mão aqui, se precisar. Acelera. Nossa, ele já tá indo muito bem, mano. Agora estaciona ele. Tá, por aí você não falou que eu não ia fazer. Aí, pera, eu vou te ajudar. Vai freando, filha. Aí, ó. Como que dá ré? É que dá ré. Morre, me ensina a dar ré. Você só ensina a fazer isso? A ré é outra parte ali do carro. Do outro lado, filha. Nossa senhora. O alvo desse ali pra gente falar com a galera. Bom, isso aí, rapaziada. Concretizando, conseguimos chegar viva aqui no lugar ou de volta. O que você achou, amor? Como é que foi a sua experiência? Você achou que foi melhor do que andando cabelino? Foi. É mais fácil dirigir do que a do lino. Você achou? É mais forte esse, né? É mais forte, mas sei lá. É diferente. É, você vê, então. Fiz que é de drift. Qualquer dia você vai fazer drift com ele. Vai ser a chama, vai. É isso, rapaziada. Isso aí, mais um rolêzão concretizado. Ensinamos ela a dirigir. Até que foi bem, não foi ruim. É o seguinte, comenta aí. De uma nota de 0 a 10. Que nota vocês vão pra ela nesse rolê que ela deu? 10. Eu vou dar 7. Nossa, eu não conheço 0. Não é, não. 7, ó. São 7 acima de 0. Tá muito bom. Pra quem não consegue parar reto na pista, tá muito bom, não é mesmo? Então é isso, rapaziada. A gente vai embora agora, mano. Porque, ó, o tempo já tá fechando e, pelo jeito, tá começando a chover. Tá molhando, começando a pingar no vidro já. Caralho, tá chovendo forte pra caramba já. Nunca deu tão certo. Então, bora, rapaziada. Finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui.